Música 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 Galera, aqui no playthrough de Mojangabe, todos os boteiros aqui, um caneiro com 1,2 pilotes, gente, o brilho é bonito pra caramba Música Galera, esse é o jumento Esse bicho aqui é o que É mais ou menos Agora você está tendo ali em quadrado e em redondo É isso aí galera, até de repente Fala meu povo, como é que vocês estão aí gente? Eu estou aqui no Na roça aqui da Nófila Umado nos animais, vendo a chuva cair Está um dia bom hoje, estou vendo bastante Passando aqui para dar uma atualizada Já filmei aqui ontem, mas como hoje está chovendo Para sentir a chuva Ver os animais Aqui também, eu tenho uma voltinha para vocês verem O celular ao contrário Porque esse celular aqui eu não manjo muito dele Tem outro, mas o outro está carregando Então eu trouxe esse aqui E aí Um pássaro voando A gente está tranquilo Está chovendo assim, aparecem umas árvores diferentes Aqui galera E aí se você gosta de roça, de animais Plantas, né? Toda semana até a quinta-feira das plantas Já se inscreva no canal Para você conhecer aí o canal Pessoa Tua Alma Fica Velha E toda pessoa que ele quer aprender Ela fica velha, né gente? Baixar um pouco aqui Para poder ver os Os bichos da Alma Fica Velha Aquela peru agora Ela está choca Está com dois filhotes Mas ela Dessa vez Ela chocou Foi os ovos da galinha, né gente? Mas é isso aí Faz parte dos Travidos, dos animais O sítio Para quem gosta É o arquiteto aqui Aqui o peru macho Olha ele barulhando aqui Até quem gosta de roça Esse barulho aqui Ele é muito É bacana, né gente? O branquinho também Pelo jeito Ele querendo vir para cá É um animal que eu acompanho Já faz tempo Se você gosta de ver Nossa, o frango novo Lá já está aprendendo A cantar já, galera Isso aqui, galera É um vídeo que eu sempre faço Aqui para as pessoas Como você que é novo Aqui no canal Que gosta de roça Para poder ficar por dentro Aqui estou eu, né galera? Suspenso do YouTube Vou ficar sem receber até Acho que até fevereiro Se eu não me engano Mas estamos aí, né galera? A gente tem outros trabalhos Que a gente faz Vou filmar ali atrás Ele mudando um pouquinho Só para vocês verem lá O frango que está aprendendo A cantar agora Já não é mais frango Agora é galo Estou só esperando Que hora para ver Se vai cantar aqui Eu tenho que ir logo Porque está chovendo bastante Aqui Olha o sonzinho dos pássaros Galera, que bom Quero ver agora Se ele vai cantar Estou descansando lá, galera As rolinhas Cantando Olha o mascote do canal É um animal muito bacana Muito manso O branquinho também A gente está querendo Vim para cá, galera Era para ser um videozinho curto E eu já estou aumentando Só para mostrar para vocês Olha a perua Olha a perua lá no fundo lá Com os filhotes dela Para quem gosta É só se inscrever no canal E deixar o like Olha lá Que os dois filhotes Que ela está levando lá Não é exatamente o peru Que ela é Estranho que ela chocou Só para falar do branquinho Galera Ele já vindo ali Vem cá, branquinho Vem Vem cá Vem Vem que vem chuva Olha lá Vem ver se ele vai querer subir Na minha mão Se não vai Vem aqui Anda Sobe Sobe que a gente voou Olha a galera Para vocês verem como é que é massa Já desceu já Sobe Vai Vem chuva Vem A gente está cheio de lama também Vem aqui Sobe aqui para a gente Bora Sobe Vai Não quer subir não É só ficar brincando Na mão O peru marca É só ficar Ó O peru marca E aí Vem Branquinho Vem 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 aqui Sobe não quer subir não, acho que ele tá por causa da chuva, não vi que minha mão não, tá doendo, não vi que o céu tá muito molado aí, porque é só brincar mesmo é isso aí galera, se inscreva no canal, até de repente, filmar aqui essas pés de cana tá dando mais aí, só um dedinho na roda, tô com o contrário olha aí, olha só, tá com dois tranqüinhos ali falou meu povo, até de repente, se inscreva no canal galera, fica todo mundo com Deus, e ótimo final de semana